Ok, pessoal, agora o que a gente vai fazer? Vamos simplesmente trazer esse nosso amigo aqui. Bom, isso aqui nós poderíamos tanto, pessoal, colocar dentro do próprio formulário, que é o que nós estamos trabalhando aqui, que é o bairro 1, certo? Para nós botarmos aqui para funcionar aqui dentro. Poderíamos vir aqui, poderíamos personalizar o código, botar aqui. Mas como a gente quer botar o mínimo de código possível, deixar só mais o padrão mesmo, porque aí vejo que ele está completamente limpo, o código, né? Vejo que ele não tem absolutamente nada aqui dentro, certo? Vejo que aqui, tudo vazio. Então vamos botar isso aqui direto dentro do nosso controller, certo? Mas aí, onde é que eu vou botar? Vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte. Vejo que aqui nós temos a inicialização, tá certo? Aí o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui ele, certo? Esse jota table aqui, já vamos importar ele ali, onde tem que ser importado. Só que aqui, esse cara aqui, nós vamos tirar ele daqui, certo? Vamos, até vamos, vamos, esse cara aqui, deixamos só isso aqui, certo? Deixamos só isso daqui. E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos apagar isso daqui. E apagaremos também esse cara aqui. Por quê? Até porque a gente não tem o table ainda. E lá onde nós temos a estrutura, onde é definido aqui a estrutura da tabela, onde é que está aqui a estrutura. Vejo como está começando a ficar grande esse nosso código aqui, né? Criar estrutura, criar estrutura da tabela aqui. Deixa eu pensar aqui, nós poderíamos definir esse cara aqui, ó. Opa! Onde é que ele está chamando aqui sem querer? Eu cliquei sem querer ali, desculpem. É aqui, então, a gente pode estar setando, certo? É claro que eu não vou criar novamente, porque a gente só vai setar ele aqui, certo? E aqui, então, get table header aqui e vamos estar adicionando aqui as ações aqui da coluna. Então, se nós viermos aqui naquele bairro antigo, esse cara nós precisamos apagar. Naquele bairro antigo aqui, onde nós tínhamos ações aqui, certo? Vamos simplesmente copiar essas ações aqui, só para vocês poderem identificar, então, aqui. Eu só estou copiando e colando. A diferença é que agora aqui nós só estamos colocando ele. Vejo que aqui ele tentou importar, não quero usar aquele lá, certo? Então, agora automaticamente deu erro aqui. Então, vamos colocar essa classe aqui embaixo, certo? Como essa classe aqui vai tratar simplesmente desse, ele vai tratar, pessoal, simplesmente deste controleiro aqui. Então, eu não preciso criar uma classe à parte, que nem nós poderíamos vir aqui e criar essa classe à parte. Mas eu resolvi não fazer isso, deixar ela do jeito que está, tá ok? Então, vamos testar aqui. Deixa eu te ver vocês aqui, testando o nosso formulário aqui. Clicando aqui, cliquei no cabeçalho, coluna 0, cliquei no cabeçalho, coluna 1, certo? Ou seja, pessoal, já está funcionando aqui perfeitamente o nosso exemplo. Tá ok, pessoal? Que legal, hein? Realmente é muito simples, muito fácil. E agora aqui dentro dele, a gente poderia, então, agora na questão de ordenação. Vocês já sabem, tá? Vocês já sabem que a gente já trabalhou com isso antes. Vamos voltar aqui na estrutura da tabela. Onde está a estrutura da tabela? Estrutura da tabela. Preencheiro aqui, ó. Não, não. Aqui. Veja que aqui ele só está acontecendo porque nós inserimos esse nosso amigo aqui, certo? Beleza? A partir de agora, se você tentar executar esse cara aqui, vocês vão ver que ele já não funciona mais. Como eu já ensinei para vocês, já falei, para você ordenar isso aqui, pessoal, na verdade, na verdade, na verdade, bastaria o quê? Bastaria você vir aqui, certo? E acrescentar aqui o Rouse Sorter aqui, Autocrate Rouse Sorter. Se você fazer isso aqui, automaticamente ele já iria fazer essa ordenação internamente no JTable, certo? Aqui, ó. Vem aqui. Beleza. Fez a ordenação aqui internamente no JTable. Só que como nós temos essa questão aqui do... Nós temos, pessoal, aqui a questão de que não é só JTable, nós temos que sincronizar e ordenar aqui também com esse nosso navegador, que eu também tenho a questão de navegação e coisa e tal. Então, por causa disso aqui, então, o que nós poderíamos fazer? A gente poderia, então, ordenar via programação. Se eu tivesse somente JTable, pessoal, perfeito, usaria aqui só o JTable aqui e deu para a bola, certo? Não teria problema nenhum, certo? E usar esse Rouse Sorter aqui. Como eu tenho aqui também uma ordenação, eu tenho filtro aqui em cima, tudo, então, de repente, nós vamos fazer uma programação, então, aqui. Vamos fazer, então, aqui uma programação usando esse aqui que nós acabamos de criar, que é o JTable Reader aqui, certo? Ou seja, nós vamos eliminar ele, certo? Vai depender da situação. Então, dali a pouco, você não está utilizando os botões aqui, usa só ele, marca esse cara aqui e deu para a bola. Mas como o meu objetivo é fazer com que vocês tenham realmente conhecimento de tudo que tu possa fazer, todas as possibilidades, então, eu vou estar ensinando isso aqui para vocês também, sendo que se é só alinhamento lá dentro, usaria ali e ele deu para a bola, está certo? Então, pessoal, vejam que quando eu chamo uma listagem, certo? Inclusive, a primeira listagem lá que eu chamo é, onde é que está aqui? Get todos os bairros. Está vendo aqui? Até eu vou ir lá para ele, get todos os bairros, está certo? E aí, eu vejo que aqui eu simplesmente, por default, eu estou ordenando por nome, certo? Esse aqui já é o default, automaticamente. Mas, dali a pouco, eu posso fazer com que ele receba aqui um string ordenação, certo? Ordenação para que ele possa estar recebendo aqui uma ordenação, order by, e aqui eu colocaria aqui mais ordenação, certo? Beleza, ok? Ordenação. É claro, pessoal, que você vai ter que ter, é claro que aqui já deu erro, por quê? Porque por default aqui, eu não estou passando nenhuma ordenação, então, eu vou passar aqui uma ordenação que vai ser o nome, né? Certo? Então, a nossa base de dados aqui, nós temos aqui o nome. Então, vamos passar aqui, por default, ordenação, o nome, tá ok? Então, veja que aqui, nós temos outros erros aqui, get todos os bairros aqui, daí aqui, inclusive, pessoal, o que nós podemos fazer? Esse cara aqui, nós poderíamos até criar uma variável, certo? Ordenação aqui, até para ficar mais fácil aqui, string. Ordenação, certo? E daí, fazer com que ele receba uma ordenação específica. Eu posso fazer isso aqui também. Então, o que você vai fazer, não tem problema nenhum, tá? Vamos ver aqui, esse outro cara aqui, o que que é? Get action, ordenação. Então, aqui é o quê? É o nome, certo? Por que que é ruim você ficar colocando isso aqui, aqui dentro, nome assim? Porque, dali a pouco, aqui também é nome, certo? Dali a pouco, se você fizer uma mudança qualquer, vai ter que procurar tudo, onde tinha get todos os bairros e trocar o nome por outra coisa, certo? Então, o ideal seria nós sempre procurarmos alterar esta variável aqui em cima que a gente fosse criar. Então, aqui, criaríamos um string. Ordenação, certo? E por default é nome, certo? Por default é nome. Só que aqui, então, sempre nós passaríamos a ordenação aqui dentro. Ordenação, ok? Onde é que eu tenho um get todos os bairros aqui, certo? Onde é que eu tenho esse cara aqui? Vamos ir lá para ele, onde é que eu tenho aqui? Onde é que está aqui? Ordenação. Deixa eu só localizar aqui. Aqui, ó. Aqui também, colocaríamos aqui a ordenação. Vamos para o próximo aqui. Aqui, ó. Ordenação. Porque se em algum momento eu precisar mudar ele, vamos para o próximo. É, são só esses. Porque aí, aqui embaixo, por exemplo, se eu cliquei na coluna aqui, nós iríamos chamar exatamente esse mesmo get todos os bairros aqui, ó. Então, nós iríamos chamar exatamente esse cara aqui, certo? E mandaríamos ele posicionar aqui no primeiro registro, certo? Desta ordenação. Vamos clicar aqui. Certo? Olha aqui, ó. Bairro da Al. Aqui, nós precisamos fazer com que ele, então, implemente. Porém, veja que esse cara aqui está em uma outra classe. Então, na próxima aula, a gente vai estar implementando isso, porque essa aqui já deu aí mais de 10 minutos, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, até mais e tchau. E aí